Escreve 2,75 como um numeral misto com fração própria e irredutível. Quando tiverem alguma prática, vão achar isto bastante simples de fazer. Vamos mesmo pensar nisto num modo exaustivo, para obtermos alguma intuição sobre o porquê de fazer tudo isto. Se escrevêssemos isto, o 2 representa literalmente 2,1. Vou escrever assim. Depois, temos o 7. Vou escrever com outra cor. Temos o 7, uma casa decimal à direita da vírgula. Está na casa das décimas, portanto representa 7 sobre 10. Por fim, temos o 5, na casa das centésimas, que representa 5 sobre 100. Agora, se quiser escrever isto como um numeral misto, com fração própria e irredutível, terei de adicionar estas partes fracionárias. Para adicionar duas frações, vamos precisar de um denominador comum. De modo a descobrir o denominador comum, apenas temos de pensar no mínimo múltiplo comum de 10 e 100, que é 100. 100 é divisível por 100 e por 10. Vamos converter este 10 em 100. Conseguimos fazê-lo multiplicando-o por 10. Quando multiplicamos algo por 10, adicionamos um zero no final. No entanto, não podemos apenas fazê-lo ao denominador. Também temos de fazê-lo ao numerador. Assim sendo, se multiplicamos o denominador por 10, também temos de multiplicar o numerador por 10. 7 vezes 10 é 70. Obtemos 70 sobre 100, que é exatamente o mesmo que 7 décimos. Agora podemos adicionar estes dois. Quanto é 70 mais 5? 70 mais 5 é 75. O nosso denominador é 100. Portanto, isto pode ser reescrito como 2 e 75 sobre 100. Vimos isto no último vídeo. Vocês iriam lê-lo como 2 e 75 centésimos. Ainda não temos uma fração totalmente simplificada, pois 75 e 100 têm fatores comuns. O maior número que divide os dois, se estão familiarizados com quartos, é 25. 3 quartos de 1 euro são 75 centésimos. 4 quartos são 100 centésimos. Ou 4 quartos são 1 euro. Então dividimos ambos por 25. 75 a dividir por 25 é 3. 100 a dividir por 25 é 4. Assim, como numeral misto com fração própria e irredutível, este transforma-se em 2 e 3 quartos. Quando praticarem bastante e virem muitos números como este, dirão quase intuitivamente 2,75 é o mesmo do que 2 e 75 sobre 100 e é também o mesmo do que 2 e 3 quartos.